Só concluindo, deputado Jair Montes, e parece que não é o governador que está nomeando, me parece que é o vice-governador que está nomeando o Estado todo. Inclusive, até em reuniões eu vi um vídeo recentemente, que até nos preocupou essa casa, deputado Eire Brasil, nosso líder, onde o vice, que é um reconhecido comprador de café do Estado, forte, ameaça vários compradores de café com inteligência, com uma fiscalização mais severa, que talvez ele nunca tenha tido nas empresas deles, como uma forma de, não sei se pressionar ou querer ficar sozinho no mercado, mas é muito grave essas coisas. Eu acho que tem que respeitar. Eu sempre falo que vice, ele tem que ficar no cantinho dele quietinho. Vice é tipo um esterpe, só usa quando precisar. Então, eu acho que o vice-governador nosso tem que se colocar no lugar dele e ficar, a hora que o governador necessitar e convocar ele, ele estará. A hora que precisar substituir o governador, ele estará pronto. Então, eu contei o vice do Estado de Rondônia inteiro, odiando essa questão. Música 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 Obrigado.